Essa é a de graduação, estamos aqui no Herbal, a arena está lotada aí, vou dar um 360 para vocês verem. Está lotada aí, que é o Daniel Spinder, a cepa do Rio Grande, o tanto que eu achei diretamente para o Rodei Internacional no Herbal. Ajeitou, ajeitou, entrou nele, empiou o valor. Fechou pular a bandeira, passou a branca, passou a branca então aí, cirou a Zambuja e Lua Gomes. Esse domingão, hoje eu vim aqui com o carro zero para casa, não está montando muita foto, é profissional, Zambuja. Um abraço dele, um abraço rádio ouvintes. Alegria. Rádio ouvintes, que nesse domingo maravilhoso, no sul do Rio Grande, no sul do país, ao norte do país. Nesse grande evento, onde aqui os melhores ginetes, as melhores do Rio, e também uma galaria diferente. E tivemos a felicidade de estar discutindo a final do nosso, também dos melhores assadores do Brasil. Esperamos, daqui a pouco, lá na arena, lá. Uma moto zero. Uma moto zero, e aí tem um carro zero também nesse vídeo. Rádio Alegria, ligado conosco, vocês, rádio ouvintes. Aí está aí, ó, se nós o busco, onde é a topeça? A partir de 15 de março a 19, 15 de março, na Rural do Bagé. Mas, ah, vamos estar na Rural do Bagé, a longa linha da fronteira. Daí os hominaçadores aí. Tirou a Zambuja, o narrador derrotei e vamos estar presente. É, vai ter festa. Aqui é o Denis Bint, aqui é o Cineca. A Cineca, a Cineca, o Rio Grande do Chico, o final do 22º, o Rodeio Internacional do Irmão. Vai estar festa, vai estar cá.